E aí pessoal, isso é o que se tornou hoje, mais um vídeo do canal Paralógrafo, sou eu galera, eu falei aqui no canal tem algumas semanas sobre o aplicativo que eu estava fazendo lá para poder configurar as figurinhas animadas aqui no WhatsApp, só que ele ainda estava com alguns bugs e eu não mexia nele para se disser com vocês aí nos últimos dias. Mas eu vi um aplicativo lá no canal do Ymod, que inclusive eu estou deixando os créditos aí nesse momento também na descrição, que permite que a gente importe tanto as figurinhas que ele já vem pré-prontas lá, que são animadas, quanto também a gente possa pegar as figurinhas que a gente quiser e colocar lá. O download desse aplicativo vai estar aí na descrição, e é esse Animated Sticker Maker for WhatsApp, e ele é conhecido aqui quando a gente instala como Sticker Kray, beleza? Eu vou abrir aqui, ele foi atualizado recentemente no dia 24 de março, e logo de cara ele vai te mostrar algumas figurinhas animadas aqui dele mesmo, beleza? Que a gente pode importar, por exemplo, clicando e vindo aqui em Add to WhatsApp, e vale lembrar que para poder adicionar isso ao WhatsApp, você tem que ter um desses WhatsApps que eu já mencionei nesse vídeo que está aparecendo no card. Então, ou o seu WhatsApp vai estar com isso ativado por causa do root, ou vai ser uma versão modificada do WhatsApp, como o GB, que é o caso aqui no momento para mim, ou sei lá, que você vai ter alguma máquina virtual, ou alguma coisa nesse estilo. Dá uma olhada naquele vídeo que você vai entender um pouco melhor. Enfim, eu vou clicar em Adicionar, e você pode fazer isso com qualquer pacote que eles sugerem aqui, vocês podem ver que as figurinhas até se mexem. Ou, caso você queira, além de poder importar esse pacote deles, você pode vir aqui em Create a New Package. E aqui, escolher o nome tanto para o pacote, que eu coloquei FUN, e o nome para o publicador, que eu coloquei SIONA, e clicar aqui em Create, beleza? Vou dar as permissões para acessar os meus arquivos, e a primeira imagem que você vai escolher, clicando aqui nesse primeiro botão de Mais, vindo em Galeria, eu vou vir aqui em Galeria, é claro, é uma imagem para o ícone. No caso, eu vou escolher essa daqui, vou dar um Done aqui embaixo, beleza? Vou clicar em User This One, que é esse botão verde aí. E agora, eu vou clicar nesse outro botão de Mais, e eu vou adicionar um sticker animado. Vale falar que na semana retrasada, sei lá, eu deixei um pacote aí de stickers, cara, com aproximadamente umas 100 figurinhas animadas aí, vocês podem conferir. Eu vou deixar o download, também vou deixar o outro vídeo explicando aí no card nesse momento. Enfim, eu vou adicionar algumas figurinhas animadas aqui, então, algumas do pacote anterior, e algumas que eu descolei também de uma outra maneira. Vou clicar em Adicionar aqui, e eu vou clicar nesse outro botão de Adicionar. A gente precisa ter pelo menos três figurinhas para isso daqui poder funcionar, né? Então, nesse caso, já iria funcionar, eu vou adicionar apenas uma extra. E uma coisa, caso você queira adicionar uma figurinha normal e não apenas uma figurinha animada, você pode vir aqui nessa aba, olha só, de sticker, e aí, vir nela e adicionar. Não faz muita diferença, por padrão, assim que você já deixa a figurinha aqui, pode clicar em Use This, que já vai sem problema algum. Pode até ver que as figurinhas aparecem animadas aqui, né? E elas estão todas no formato lá de 512x512, e todas têm um tamanho menor do que 300kb, por isso que funciona. Vou vir em Edito WhatsApp também, vou adicionar. E beleza, aqui eu tenho as figurinhas que eu já importei, legal? Agora a gente vai lá no meu WhatsApp para poder ver elas em ação. Estou aqui no meu contato, vou vir aqui na seção de figurinhas animadas, olha só, eu já tenho o pacote que a gente acabou de criar. Então, eu tenho essa figurinha de erro, tem essa figurinha aqui do gato rolando, que eu achei muito rolo para essa figurinha do gato rolando, é muito legal. E eu também tenho essa figurinha aí de um foguete subindo, esse aqui foi o pacote que a gente fez. Aqui no WhatsApp, como eu já falei, né mano, as figurinhas elas têm um comportamento meio estranho, uma vez que você passa aqui por elas, elas se mexem, e depois elas vão parar, só se você passar o dedo novamente em cima delas, ou se elas saírem e reentrarem em tela, que elas vão continuar com a animação. Mas de qualquer forma, elas estão aí. E o outro pacote que a gente adicionou por padrão, também está aqui. As figurinhas do WhatsApp aqui não são tão bem feitas quanto as do Telegram, mas elas estão aí e estão animadas, cara. Fico feliz que mesmo que o WhatsApp não tenha implementado essa função oficialmente, a galera já esteja se mexendo para poder criar alguns aplicativos, e também poder criar algumas figurinhas animadas aqui por padrão. Mas eu acho que o WhatsApp não vai muito longe com essa ferramenta, se eles não derem mais liberdade, tanto para os desenvolvedores, quanto também para a galera que for criar essas figurinhas. Ou seja, poder deixar figurinhas com um tamanho maior do que 300kbyte, e também dar uma flexibilidade maior para os desenvolvedores poderem desenvolver apps para a gente poder adicionar isso aí. Enfim, esse aqui foi mais um tutorial sobre as figurinhas animadas no WhatsApp, que eu espero que eles deem algum sinal um pouco melhor para a gente aí nos próximos meses, porque eu já estou falando disso daí tem, sei lá, uns 3 ou 4 meses, desde a última atualização desse recurso, e até agora ninguém falou mais nada. Tomara que eles mexam nisso daí no futuro. Links na descrição caso você tenha alguma dúvida. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de estar deixando o seu like. Ah, Paradoxo, não gostei por tal coisa? Cara, deixa o dislike, comenta aí por que você não gostou, dá esse feedback para a gente que é muito interessante. Mantenha a calma, joguem o jogo, falou e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.